E hoje vou narrar um crime brutal que aconteceu em São Paulo, que até hoje não foi desvendado. Já foi feito várias investigações, inclusive só foi feito investigações porque o pai desta menina que está aqui, ele foi um herói, ele é um herói até hoje, infelizmente aos 17 anos ela foi assassinada no interior de São Paulo. E foi graças ao pai dela que as investigações deram sequência porque eles queriam encontrar uma... Segundo informações, morte natural para essa menina de 17 anos. Vejam só como foi do começo ao fim tudo, como a morte de adolescente em excursão escolar em São Paulo que segue sem respostas há 8 anos. Isso é uma matéria que saiu ainda hoje, dia 17 do 10 de 2023 na BBC Brasil, principalmente relatando o começo, meio e fim. Fim no sentido de como estar até agora, porque ainda não se sabe quem são os autores ou quem é o autor. Ela simplesmente foi assassinada. Já se sabe isso, no começo tentaram dizer que era morte natural, mas o pai fez uma investigação particular e conseguiu reatar o inquérito, reavir o inquérito. Então é muito interessante, do começo ao fim, acredito que é longa. Essa reportagem é da BBC Brasil sobre a morte de um adolescente na fazenda no interior de São Paulo em setembro de 2015. Vinícius Lemos, da BBC Brasil em São Paulo. Ou Vinícius Lemos, é o arroba dele no Twitter. 17 de outubro de 2023, há 2 horas, ou seja, quando eu leio, este artigo é novo. Vamos entender, se você tiver alguma informação sobre esse crime, eu já vi, já sei que o pai dessa menina, esse grande herói, ele paga muito bem, pra você que souber qualquer coisa disso aí. Então vamos começar a leitura para entendermos como se deu tudo e como estão as investigações até aqui. Em 11 de setembro de 2015, um ônibus com estudantes da escola Waldorf Rudolf Steiner em São Paulo seguiu em direção a uma fazenda no interior do estado. Os jovens passariam uma semana na área rural. Entre os alunos estava Victoria Mafra Natalini, de 17 anos, descrita por familiares como estudiosa e apaixonada por arte. Na viagem escolar, a jovem contava os dias para um momento especial. Quando voltasse para casa, ela iria a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para assistir ao show de sua banda favorita, preferida, o Queen. Mas aquela atividade escolar foi a última viagem da vida dela. A jovem nunca assistiu a apresentação musical que tanto esperava. Victoria foi encontrada morta dias depois de chegar à fazenda. O caso virou uma investigação policial que foi arquivada. É um mistério que dura quase uma década. A família da jovem cobra uma resposta e até contratou especialistas para investigação particular, o que foi fundamental para descobrir que ela não morreu por causas naturais. Abre aspas. Estou fazendo o papel de polícia e do estado há oito anos. Fecha. Afirma o pai de Victoria, o engenheiro mecânico João Carlos Natalini, de 58 anos. Recentemente, professores e gestores da escola se tornaram réus por abandono de incapaz, em razão da morte da jovem. Para quem nos acompanha por imagens, aqui ao meu lado está o pai e a jovem Victoria, que infelizmente faleceu. Victoria, o pai. João, hoje ele cobra respostas sobre o que aconteceu com a filha. Está aqui ao meu lado. A foto dos dois em família. A viagem escolar que nunca... que terminou em morte. A excursão que hoje é lembrada pela morte de Victoria tinha o objetivo de levar 34 alunos à escola particular para passar alguns dias na Fazenda Pereiras, em Itatiba, no interior de São Paulo. Era um passeio escolar tradicional na unidade de ensino. Os alunos, junto com dois professores e três técnicos de topografia, foram à propriedade rural para fazer estudos práticos sobre matemática e topografia. Eles fariam um mapeamento detalhado da propriedade rural. A escola não permitia que alunos levassem celular à fazenda. Abre aspas. Eles não poderiam se comunicar com os pais. Ficamos confiando que a escola exercia o seu dever de João, a BBC News Brasil. Tudo parecia bem até o quinto dia de excursão, quando os alunos foram divididos em grupos para mapear diferentes áreas da fazenda. Por volta das duas e meia daquele dia, Victoria avisou os colegas de um grupo que iria ao banheiro. Ela seguiu por uma trilha de terra em direção à sede do local, a cerca de 500 metros do ponto em que estava. E essa foi a última vez que a jovem foi vista, segundo a investigação policial. Cerca de duas horas depois, os colegas de grupo estranharam que ela não havia retornado e procuraram os professores para perguntar se sabiam o paradelo do adolescente. E então teve início uma busca pela jovem na propriedade rural. Abre aspas. Os professores colocaram até os próprios alunos para procurarem a minha filha na mata. Só por volta das 18 horas, a cozinheira da fazenda tomou a iniciativa de chamar a defesa civil. Conta o pai da garota, com base nos relatos que ouviu na época. Eu só fui convidado sobre... Comunicado sobre o desaparecimento da minha filha às 8 horas e consegui chegar lá por volta das 11 horas. E João, após o registro do desaparecimento, a polícia foi à fazenda. Por volta das 11 horas, as buscas foram suspensas e uma das possibilidades era que a jovem tivesse sido sequestrada. As buscas foram retomadas na manhã seguinte, por volta das 8 horas. O helicóptero da Polícia Militar de São Paulo encontrou o corpo de Vitória no entorno da fazenda. Foi um baque muito grande quando me contaram que havia encontrado o corpo dela. Eu estava em pé e tive que tomar fôlego para me reerguer. Foi tudo muito difícil. Precisei avisar aos familiares ainda reconhecer o corpo da minha filha. Conta João. Ele define a descoberta sobre a morte de sua filha como o pior dia da sua vida. Os desdobramentos. Não havia lesão aparente ou qualquer outro indício evidente que Vitória havia sido vítima de um crime. No começo, a morte dela foi considerada como suspeita, mas a principal possibilidade cogitada é que tivesse acontecido por causas naturais. Após viver os primeiros dias de luto intenso, João começou a questionar o que poderia ter acontecido com sua filha. Na época, chegaram a noticiar que a garota tinha histórico de convulsões, o que foi negado pela família. João conta que a filha era saudável, se alimentava bem e praticava esportes. Em razão disso, ele achava pouco provável que Vitória tivesse morrido por problemas de saúde. Abre aspas. Já decorrido alguns dias ou semanas, a gente começou a pensar como havia coisa esquisita nisso tudo. O corpo dela foi encontrado em uma direção oposta à sede da fazenda, para onde ela queria ir quando desapareceu. E isso chamou a atenção. Pedimos insistentemente para a polícia local investigar, mas se negavam porque diziam que havia sido por causas naturais. Afirma João. Pouco após a morte da jovem, um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal ML Jundiaí, São Paulo, apontou, abre aspas, causa indeterminada, sugestão de morte natural, e descartou que ela tinha sido vítima de qualquer tipo de violência. Segundo os exames, Vitória não havia usado drogas nem engenheiro bebidas alcoólicas. O laudo preocupou o pai da jovem, que quer que acredita que depois disso a investigação do caso não recebeu a devida atenção das autoridades policiais. Para ele, não havia chance de a filha ter morrido de causa natural. Um fato que havia levantado a desconfiança dele era a forma como o corpo dela foi encontrado, de bruxos e com os braços entrelaçados. Para ele, isso representava que provavelmente alguém havia mexido no corpo. João decidiu investigar o caso por conta própria. Ele contratou peritos particulares que apontaram que, apesar da pauta de lesão aparente de não ter ocorrido o abuso sexual, a estudante foi assassinada e teve o corpo carregado até o local e foi até onde foi encontrada. Este laudo apontou uma série de incongruências no IML de Jundiaí, em razão da não investigação. Esse perito, que contratei e pegaram todo o material a respeito da minha filha, avaliaram e desenharam toda a dinâmica, apontando que não tinha sido uma morte natural, conta João. O pai da jovem apresentou o laudo particular à polícia. E, diante disso, a apuração do caso foi reavaliada e encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP de São Paulo. No começo de 2016, o DHPP pediu um novo laudo. O Centro de Peristas e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nova análise, confirmou que a aluna morreu por asfixia mecânica na mordalidade de sufocação direta. O novo resultado apontou que a jovem pode ter sido assassinada. Isso pode... Isso porque esse tipo de sufocação direta, apontam especialistas, costuma ser feita pelas mãos, o que pode indicar que uma pessoa atacou a jovem. O pai acredita que Vitória foi morta em uma emboscada enquanto seguia para a sede da fazenda. A pessoa tentou atacá-la. Ela deve ter tentado se defender e a pessoa, com medo de que ela gritasse e denunciasse, acabou tentando calá-la. Por isso, tapou a boca e o nariz dela e acabou asfixiando a minha filha. Diz João. Em nota, a reportagem é a Fazenda Pereiras, onde ocorreu a excursão, afirma que colaborou com a investigação e que permitiu a circulação de investigadores e peritos, que ouviram todos do staff que quiseram e quantas vezes quiseram foram necessárias. Exibir qualquer documento que fosse solicitado, inclusive. O trabalho policial sempre foi realizado com máxima liberdade e sempre seguimos a risca de determinações dos investigadores. Acresenta o comunicado dos responsáveis pela fazenda. Críticas à investigação. Mesmo no DHPP, o pai de Victoria avalia que a investigação avançou muito pouco. Deixaram de fazer coisas, várias coisas. Deixaram de colocar uma série de depoimentos no inquérito e tudo mais. Ao meu ver, foi uma investigação ruim e não foi bem conduzida, declara o João. O pai da garota afirma que um dos principais problemas foi o fato de que muitas provas foram deixadas de lado porque a apuração inicial, nos primeiros meses após o crime, seguia a linha de que a jovem morreu de forma natural. Em nota BBC News do Brasil, a Polícia Civil de São Paulo nega que tenha havido falhas na investigação do caso e diz que adotou todas as medidas de polícia judiciária cabíveis para esclarecer o caso. Sem avança a qualquer suspeito, o inquérito foi encaminhado à justiça e arquivado há cerca de um mês. A investigação só poderá ser reaberta se houver novas informações sobre o caso. Oito anos sem resposta. Enquanto a investigação oficial segue arquivada, João assegura que não descansará até a prisão da pessoa que matou a sua filha. Nos últimos anos, ele teve algumas pequenas vitórias. Na área aciva, a justiça determinou que a escola pagasse uma indenização. No entanto, a unidade de ensino recorreu da decisão e pediu redução do valor. O caso segue em tramitação. Já no mês passado, a Justiça de São Paulo aceitou uma denúncia do Ministério Público do Estado, a MPE, e funcionários da escola Waldorf Rudolf Steiner se tornaram réus por abandono de incapaz. Na denúncia, o MPE apontou que os dois professores que estavam na discussão com Vitória omitiram se no seu dever legal, abandonando-a, deixando-a-se sozinha até a sede da fazenda Percurso Longo e Irmo. Além dos dois, também se tornaram réus o gestor executivo da escola, uma gestora pedagógica e a coordenadora do ensino médio. O MPE apontou que eles concordaram que a excursão com um reduzido número de monitores e professor poderia monitorar e acompanhar os alunos de forma constante durante os dias na fazenda. O processo está em fase final. A reportagem procurou a escola que disse em nota que adotou, abre aspas, todos os procedimentos de segurança necessários durante a viagem de estudo, de meio e que, após a constatação da ausência de Vitória, as autoridades competentes foram contatadas. Esclarece ainda que, com todas as atividades pedagógicas desenvolvidas, sejam na escola ou em ambiente externo, disponibiliza equipes de profissionais capacidades para acompanhamento de seus alunos, acrescenta o comunicado da unidade de ensino. Na nota enviada, a escola não menciona especificamente sobre as questões judiciais do caso, porém, lamenta a morte da jovem e afirma que, abre aspas, segue comprometida em contribuir com as autoridades e a justiça desde os primeiros dias das investigações. A reportagem procurou a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para saber se houve alguma punição do Estado à unidade de ensino. Em nota, a pasta afirma que chegou a apurar o funcionamento da escola na época, mas não constatou irregularidades no local. Para João, o caso da morte da filha é uma sequência de impunidades, mas ele avalia que recente implicação jurídica aos gestores e professores da escola traz certo alívio, porém, ele reclama da demora. Foram oito anos até que ele se tornasse em réus, pontua. Ele segue com iniciativas para buscas de respostas sobre a morte da filha. Há três anos, João criou um abaixo assinado online para cobrar que o caso seja solucionado. Ele conseguiu quase 58 mil assinaturas. Nas redes sociais, João mantém páginas para divulgar novidades do caso da filha. No Instagram, ele tem um perfil Victoria Nataline Vive, em que compartilha as notícias sobre o crime. João ainda continua com a investigação particular para tentar descobrir novidades e apresentar a polícia. Recentemente, anunciou uma recompensa de 50 mil reais para quem fornecer informações. Abre aspas. Precisamos de qualquer informação que leve ao autor do crime. Não é possível que nenhuma pessoa tenha ouvido ou não saiba de qualquer coisa. E sou disposto a pagar e manter o sigilo dessa pessoa que nos passar uma pista que pode levar ao assassino, pontua. Em meio à incansável busca por justiça, João viveu anos de intenso desgaste emocional, mas ele afirma que caso fosse preciso, faria tudo de novo. É a minha filha, não me arrependo, declara. Para ele, descobrir o que aconteceu com o adolescente é uma forma de honrar a memória de Victoria. Se você souber alguma coisa, já sabe, é só procurar essas páginas das redes sociais que ele colocou. E aí